Hoje o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, deu sinais de que deve aprovar o plano municipal de educação sem a inclusão do termo gênero. Ontem o plano foi votado e aprovado pelos vereadores. O termo gênero foi excluído do plano conforme a decisão de 42 dos 44 vereadores que participaram da votação. Nas ruas, os manifestantes fizeram a sua parte. Um homem seguro da educação que dá a seu filho. O que a gente vai passar ou deixar de passar, as dificuldades, amém. Mas com Deus e com a família unida a gente vai sempre vencer. Uma mulher, mãe e professora ciente de sua responsabilidade. A escola tem que ensinar matemática, português, ciências, mas não educação sexual. Um filho convicto dos valores que recebe. Eu quero ser pai de família. Esse é o modelo de família criado por Deus. Eles estão criando famílias alternativas que não é a família de Deus. Mas nem todos pensam assim. Na segunda votação do plano municipal de São Paulo, essas mulheres vieram defender que a escola trate da sexualidade das crianças. Claro, nenhuma mãe quer que um filho ou uma filha siga esse caminho, mas se eles querem, vai fazer o quê? Acho que tem muitos jovens ainda que não tem a cabeça pronta. A escola pode auxiliar. Mas essa aqui não concorda. Eu acho que a educação sexual a gente dá em casa para as nossas crianças. A rua em frente à Câmara de Vereadores ficou assim. De um lado, ativistas que defendem a identidade de gênero no plano municipal de educação. Do outro, lideranças políticas, lideranças religiosas e famílias inteiras vieram pressionar os vereadores para que a geologia de gênero não seja implantada nas escolas paulistas. De joelhos, de mãos dadas, eles rezaram, cantaram e se uniram a lideranças para defender a célula base da sociedade e os valores cristãos. O movimento LGBT respondeu com músicas ensurdecedoras. Grupos de ambos os lados acompanharam a votação no plenário. E pode terminar apenas com emendas, mas se entrar no substitutivo, pode dizer que fique com uma próxima data. E foi o que o relator do plano propôs. O projeto substitutivo, ele coloca 30% para manutenção da educação e 5% para educação inclusiva. E a questão de gênero. É importante a discussão contra a questão do bullying, que essas crianças não podem ficar... A escola é um espaço gostoso para ter conhecimento, para ter uma interação social. Para que o plano fosse aprovado, vereadores contrários à identidade de gênero apresentaram uma emenda. Nós queremos que esse investimento chegue a 33%. Estabelecer nas nossas escolas um ensino religioso. Se a família é forte, o tecido social, a sociedade é forte. Se ela começa a ser enfraquecida, desconstruída, como querem aqueles que defendem a ideologia de gênero, a nossa sociedade vai ruir, vai falir. Obrigada. Obrigada.